Um audacioso assalto ocorrido no dia 26 de outubro deste ano no bairro da Pedreira, na Marquês de Eval, que é uma avenida, esquina de travessa o Maitá, humilhou um policial, um investigador, porque estava com uma esposa, um filho. E os dois bandidos subiram na calçada da farmácia, rendendo o policial uma humilhação. Mas as câmeras de segurança da farmácia focalizaram os bandidos e um deles foi identificado. Alex de Sousa dos Santos. A polícia trabalhou em cima, pediu a preventiva dele e ele já está preso. Foi decretada a preventiva, localizado, está atrás das grandes. E o comparsa está sendo investigado, já foi interrogado, preso e deu algumas dicas de como localizar. Não ficou barato, ainda bem. Mara Joana!